Nessa virada do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular, onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo, já se vi Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar, cabo cedo, eu vou virar sentando Vou virar sentando, só pra me ter a certeza Que eu vou dar mais do do ano Eu vou virar sentando Vou virar sentando, só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano De raidinho pendurado, sombreiro de mexicano Pochetona, cheio de droga, gritando o que tá Rolando, princesa do condomínio Pronta pra sentar no cano Joga a chota com pressão Pra piroca de malandro Joga a chota pra ladrão Cai de boca e vem quicando Joga a chota com pressão Cai de boca e vem quicando Nessa virada do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular, onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo, já se vi Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar, cabo cedo, eu vou virar sentando Vou virar sentando, só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano Eu vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano Vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano De radinho pendurado Sombreiro de mexicano Pochetona cheia de droga Gritando o que tá rolando Princesa do condomínio Pronta pra sentar no cano Joga a chota com pressão Pra piroca de malandro Joga a chota pra ladrão Cai de boca e vem quicando Joga a chota com pressão Joga a chota vai Joga a chota com pressão Joga a chota vai Cai de boca e vem quicando Visão!